Leva-me aonde os homens necessitem a palavra, necessitem Força de viver, onde falte a esperança Onde tudo seja triste, se desprende Por não saber de ti De novo, meu coração sincero Para gritar sem medo Tua grandeza sem medo Tereis, minhas mãos sem cansaço Tua história em meus lábios E a força da oração Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem a palavra, necessitem E força de viver, onde falte a esperança Onde tudo seja triste, se desprende Por não saber de ti Leva-me, leva-me aonde os homens necessitem a palavra, necessitem a palavra.